Para vocês jovens, se vocês querem ser úteis para Deus, vocês precisam ler a Bíblia. Hoje é alarmante. Muitos de vocês leem os livros, estão lendo os livros. Isso nos encoraja. Mas é alarmante saber quando a gente pede para os irmãos levantar a mão e vocês são francos e sinceros. Eu agradeço a Deus por isso, pela sua sinceridade. A maioria de vocês não está mais lendo a Bíblia. E é exatamente isso que o inimigo quer. Eu vou abrir um pequeno parênteses, na última conferência eu falei sobre isso. Todo mundo fala da marca da besta. Aqui na testa, a mão direita, vai ser um chip, vai ser isso e aquilo. Eu não estou dizendo que não vai ser, pode até ser. Mas chip não vai ser mais porque chip já é uma coisa ultrapassada, vai ser uma coisa bem mais moderna. Pode até ser. Mas eu não creio que isso vai ser isso. Em Deuteronômio 6, Deus falou. E inculcarás estas palavras nos teus filhos. Quando te levantares, quando te deitares, quando te assentares, quando estiveras no caminho. Tem que falar palavra, 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 palavra. E atarás a palavra na sua mão. E aporás para o frontal entre os olhos, aqui na testa. Ou seja, o que Deus quer é pôr a palavra dEle na sua testa. O que significa pôr na testa? Quer dizer que você pense na palavra de Deus. Você conheça a palavra de Deus. Medite a palavra de Deus. Seja governado pela palavra de Deus. E o que significa ter, atar a palavra de Deus na mão? Significa o que você faz é dirigido pela palavra de Deus. E o que Satanás quer fazer? Quando vier a grande tribulação. Nos últimos três anos e meio. Desta era. Ele vai pôr a marca da besta. O que é a marca da besta? Hoje à tarde vai ter uma palestra sobre isso. Não vai falar da marca da besta. Mas vai falar de ideologias. Dessas coisas. Vai ter uma conversa de amor. O Miguel vai falar uma coisa. Não é amor do casamento. Não é nada disso. É o amor do coração. Vai abrir o coração para vocês. Vai falar do que atrapalha. Na reunião dos universitários no intervalo foi falado. O que o inimigo está fazendo hoje. Eu creio que o anticristo ainda não apareceu. Mas o espírito do anticristo está trabalhando. O mistério da iniquidade já está operando. E colocando na testa dos jovens. As ideologias. Essa para mim é a marca da besta. Não estou dizendo, irmãos. Que é 100%. Mas para mim. Pessoalmente. Olhando a situação. E o que é a mão. Por a marca da besta na mão direita. A mão direita representa o que você faz. Tudo o que você faz hoje. É de acordo com o que a sociedade determina. Casamento de pessoas do mesmo sexo. A revolução sexual. Todas essas coisas. A aceitação do homossexualismo. O que o inimigo quer fazer. Arrancar a palavra de Deus da sua testa. Arrancar da sua mão. E colocar suas ideologias. É o efeito. O processo da massificação. Todo mundo pensa igual. Todo mundo faz igual. E é uma pressão muito grande. Entre os jovens. Nas faculdades. Nas amizades. Todo mundo ser igual. Para ser aceito no seu círculo. Jovem. Você não é mais um no meio da massa. Você é especial. Você tem uma identidade. Isso é ter um legado. Quem tem um legado. Tem identidade. Eu falei para vocês. Quando eu falei da palestra. O que eu vi em Israel. Vi um país com identidade. Nós somos judeus. E não tem vergonha. Podem nos perseguir. Podem nos tentar matar. Podem tentar nos aquiniquilar. A história que mostra. Desde Egípcio até hoje. Nós ainda sobrevivemos. Estamos aqui. E é isso jovens. Que Deus quer de vocês. Jovens com identidade. Jovens com visão governante. E essa visão da igreja. É importante. Então leiam a palavra de Deus. Porque se não. Quando você lê o versículo que eu li. Ah, tá. O céu é o meu trono. A terra é o extrato dos meus pés. Que caso me edificarei? Diz o Senhor. Se você conhece a Bíblia. Puxa. Tem um versículo. Vamos lá. Zacarias capítulo 12. Não. Isaías capítulo 66. Vamos lá. Isaías 66. Mesmo que você não consiga se lembrar. Pelo menos você sabe. Opa. Eu li em algum lugar. Daí você vai na concordância bíblica. E acha esse versículo. Eu quero ensinar para vocês agora. Um dos métodos de estudo da Bíblia. Aqui é o chamado método comparativo. Assim diz o Senhor. O céu é o meu trono. E a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Quando vocês leem irmãos. Jovens. Não apenas leiam. Parem. Analisem. Ah, mas não é para analisar a Bíblia. Não. É para desfrutar. Mas quando você estudar. Tem que analisar. Para estudar. Comparar. O que quer dizer isso? O que nós temos aqui? Tem que identificar aqui os principais elementos. Quais são os principais elementos aqui? O céu é o meu trono. A terra. Segundo. É o estrado dos meus pés. E que casa me edificareis? A casa de Deus. O lugar onde Ele descansa. O lugar do meu repouso. Então pega um pedaço de papel. Pega um lápis. Faz três colunas. Isaías 66.1. Primeira coluna. O céu. Segunda coluna. A terra. Terceira coluna. Cadê a casa? Cadê a minha casa? O lugar onde eu vou descansar. Daí se você conhece a Bíblia. Você vai dizer. Puxa. Tem um outro versículo que fala disso. Onde que é? Vamos para Zacarias capítulo 12. Eu tenho que ir mais rápido. Versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor o que estendeu o céu. O primeiro elemento está aqui. Então você coloca Zacarias 12.1. O céu. Fundou a terra. Aham. O segundo elemento está aqui. A terra. Terceiro. Formou o espírito do homem dentro dele. E coloca o terceiro elemento na coluna. Então. Você compara aqui. Céu. Céu. Bateu. Terra. Terra. Bateu. Terceiro. Em Isaías pergunta. Cadê a minha casa? Cadê o lugar onde eu vou descansar? Em Zacarias 12.1 fala. O espírito do homem dentro dele. Aí vem a revelação para você como jovem. Ah. Descobri. Deus não mora em casa feita por mãos humanas. Deus quer morar no meu espírito. Amém. Daí a sua vida muda. Esse é o método comparativo. Toda vez que tiver vários elementos. Vários versículos. Faça uma coluna. Faça as colunas. E comparem. Você vai descobrir coisa nova ali. E é uma visão que você viu. Então. O que é a igreja? A igreja não é o prédio. Não é o templo. A igreja. É Deus no espírito do homem. Vamos ler também. Atos 20.28. Atos 20.28. Atendei por vós e por todo o rebanho. Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para pastorear-lhes a igreja de Deus. Vírgula. A igreja de quem? De Deus. Vírgula. A qual ele. Quem é esse ele? Esse sujeito se refere a quem? A Deus. Comprou com seu próprio sangue. Irmãos. Em toda a Bíblia. Esse é o único versículo. Que mostra que Deus tem sangue. Sangue de Jesus. Todos nós sabemos. Jesus tem sangue. Ele perdeu seu sangue. Mas esse é o único versículo. Que fala do sangue de Deus. Na sua humanidade. Ele tinha sangue. E ele comprou a igreja. Com o seu sangue. Ah. Então Deus comprou esse auditório com o sangue dele? Deus comprou a catedral de Notre Dame. Com o sangue dele? Não. É absurdo dizer isso. Deus comprou você com o sangue dele. Isso mostra o quê? Que a igreja não é o templo. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Então... Amor da sua humanidade.